Dessa vez eu não vou pedir pra você ficar Por mais que seja uma decisão difícil pra mim Você tem todo o direito de recomeçar E pensando bem talvez seja até melhor assim Já faz tempo que a gente não consegue se entender E por mais que me esforce tudo que faço é errado Se junto a gente não consegue se ver Quem sabe a gente possa se encontrar estando separados Dizem que depois que perde aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta não prende jamais Dizem que depois que perde aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta não prende jamais Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta não prende jamais Olá galera do canal Nostálgico Aqui quem fala é o cantor Frank Lopes Sempre apaixonado Quero agradecer de coração toda a equipe do canal Pela produção dos vídeos Com as músicas cantadas por mim E também quero agradecer Todos os seguidores do canal Por estar curtindo o nosso trabalho E só lembrando galera Que o meu contato para show está disponível nesse vídeo Um forte abraço a todos Valeu! Tchau! 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 Tchau!